A atenção chamada para si, não como um recurso importuno, dará a resposta para que alguém repare. Busque a companhia por ser agradável e desejável, e quando isso é recíproco é tal qual casassem duas peças distintas, complementassem duas partes inteiras. Na amizade, ou no amor, é o ideal, e um ideal perfeitamente atingível. Ninguém dá mais, ninguém perde. Ninguém dá mais, ninguém perde.